Elevação frontal na polia, exercício para a parte frontal dos seus ombros. Primeira coisa, peito aqui sempre aberto, quadril travado aqui atrás, abdômen contraído, você vai pegar a barra, ficar bem próximo aqui do cabo, você vai subir seu braço até a altura do seu ombro e desce. Sobe até a altura do ombro e desce. Não precisa passar aqui da altura dos seus ombros, beleza? Só até aqui e desce.